O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta terça-feira que vai abrir mão de receber cerca de 11 bilhões de dólares de um crédito de 57 bilhões concedido pelo Fundo Monetário Internacional. Fernandes, que vai conduzir o governo com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, disse que vai tentar reativar a economia para poder pagar e resolver o problema da dívida com sensatez. A chapa eleita vai substituir a comandada pelo atual presidente Maurício Macri em 10 de dezembro. A linha de crédito obtida pela Argentina é a maior que o FMI já concedeu, enquanto o país sul-americano atravessa 20 meses de recessão. Fernandes disse que a situação é como se alguém estivesse bêbado. A solução não é continuar bebendo, mas sim parar de beber. O FMI afirmou em um comunicado que vai manter o diálogo com a Argentina e vai apoiar a intenção de redução da pobreza, que disparou nos últimos quatro anos e hoje afeta um terço da população. E aí Abertura